Fala galera, beleza? Bruno Barr aqui, começando mais um vídeo no canal. Pessoal, tenho uma notícia muito legal, muito importante pra dar pra vocês. Saíram já algumas datas desse ano de alguns eventos que eu vou estar presente. A primeira data, pessoal, pra galera de registro, a gente vai estar aí dia 10 e dia 11 no Cartódromo. Vai ser o desafio Drift Racer, alguma coisinha de nome muito doido. E eu não vou levar o meu 350Z, porém eu vou estar lá no dia, fazendo toda a cobertura do evento. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo no domingo. O evento é sábado e domingo, então se você é da região, registra e tal, dá um chego lá. No sábado vai ser entrada gratuita e domingo, se eu não me engano, acho que vai ser 10 reais de estacionamento e 5 reais a entrada. E já na outra semana, galera, dia 17 e 18, também vai rolar o Motor Show aqui em Balneário Camboriú, pro pessoal aqui da região. Nesse evento eu vou levar o meu 350Z, vai ter também competição de drift, vai ser bem legal. A gente vai fazer apresentação e tal, vai ser muito top. Não sei direito quanto vai ser as entradas, mas fica ligado lá no meu Instagram também, que eu vou estar postando detalhes desses dois eventos. Inclusive a gente vai fazer alguns sorteios de ingresso e de carona, beleza? Não perde tempo, começa a seguir lá no Instagram, galera, pra ficar ligado de tudo. E galera, o pessoal do Super Drift Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, também já anunciou as datas. Vão ser duas etapas em São Paulo, em Bauru e em Piracicaba. Vai ter uma etapa também no Paraná, em Londrina. Uma etapa em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. E uma lá em Belo Horizonte, no Mega Space. Ou seja, vai ter muitas datas. Infelizmente eu não vou poder participar de todas. Provavelmente eu vou em Londrina, em Belo Horizonte e aqui em Balneário Camboriú. Eu não tenho certeza ainda, é provável que eu vá nessas datas. Eu vou participar, né? Mas eu gostaria muito de ir pra Piracicaba nessa primeira etapa. Estar transmitindo pra vocês tudo que tá acontecendo lá no Campeonato. Pra vocês sentirem, pra vocês entenderem como que é uma competição de drift. Pra vocês sentirem de perto, né? E eu preciso pedir um favor pra vocês, galera. Pra vocês entrarem no Instagram da Super Drift Brasil. O link vai estar aqui na descrição e também vai estar passando aqui na tela. Pra vocês pedirem pra eles me levarem pra lá. É isso mesmo. Eu preciso de todo o apoio deles pra que eu consiga transmitir tudo pra vocês. Estar lá gravando, filmando, fazendo ao vivo. Então, por favor, galera. Vamos dar aquela força. Entrei no Instagram dele, me marca lá. Reve lá, chama o Bruno, leva o Bruno Bar. Sei lá, galera. Vamos lá, vamos me marcar lá. Pra gente fazer aquele barulho. Pra eles verem como a galera aqui do canal é forte. Que a gente tem presença, beleza, pessoal? Conto muito com a ajuda de vocês. Tomara que a gente consiga e que eu possa trazer esse conteúdo muito top pra vocês, beleza? Agora é o seguinte, galera. O meu Zetinho, ele tá meio encostado assim em manutenção. Muita gente tá me pedindo, né? Pra fazer aqueles vídeos e tal. De andar com ele na rua. Mas ele tá com alguns probleminhas. Então, hoje eu vou atrás de algumas peças. De algumas coisas que estão dando problema nele. A gente precisa trocar a bateria. Vocês viram no último vídeo que eu fiquei a pé no meio da avenida. Eu preciso ir atrás de uma bobina. Então, hoje, praticamente, eu vou tirar o dia pra ir atrás dessas coisinhas. Pra ver se eu consigo deixar o Z o quanto antes rodando. Pra gravar mais vídeos pra galera, beleza? Então, vamos lá. O dia vai ser longo. Então, bora lá. Aí, rapaz. Chegamos aqui na ViaBat. Distribuidor oficial da Baterias Eliar. As melhores baterias aí do mercado que tem. Ó, esse caminhãozinho. Fazer drift com o caminhão desse, hein? Aí sim, hein? Aí, bateriazinha top da Eliar. Tem dois anos de garantia, rapaziada. E ela tem 400A de CCA. Isso é bem importante. Principalmente pra dar partida. Ser uma das mais fortes do mercado. Vai ficar bonitona no Z. Agora sim, né, pessoal? Não vou mais ficar a pé, né? Pelo amor de Deus. Ficar com o carro parado no meio da avenida. Ninguém merece, né? Bateria na mão já. Agradecer o pessoal aí da ViaBat. Tá sempre dando uma força aí no drift, no esporte. É sempre muito bom poder contar com esse pessoal. Porque vocês sabem que drift é caro. Então, toda essa ajuda aí é muito bem-vinda. Tô aproveitando esse corre que eu tô fazendo aí. Pra testar um negócio que eu... Não é que eu inventei, mas eu enjambrei aqui. Eu peguei o suporte da câmera, o tripé dela. E botei o gimbal, né? Que é aquele estabilizador digital. Pra ver no que que ia dar. E acho que vai ficar legal as imagens. Dei uma testada aí. O negócio pula, pula, pula. Mas fica aí. Ai, qualidade top. Agora é o seguinte. Eu parei aqui na Nissan. Eu vou dar uma pesquisada no preço das peças. A gente me pergunta se a manutenção do 350Z é cara e tal. Assim, pessoal. O Nissan é um carro que na época custava uns 230 mil reais. 350. Hoje, se a gente for corrigir, seria mais ou menos uns 300 mil aí arredondando. Ou seja, a manutenção dele é de um carro de 300 mil reais. Obviamente, ela é um pouco cara. Mas tudo depende também da vontade de correr atrás de peça. Por exemplo, agora eu tô procurando atrás de uma bobina. Bobina não tem aqui na mão. Vamos botar a imagem na tela. A questão é, se eu procurar por uma bobina de 350Z e agora eu tô indo na concessionária conferir o preço dela, vocês vão ver como é absurdamente caro. Pesquisando um pouco, a gente vê que essa mesma bobina, ela é igual de outros carros da Nissan. Como a X-Terra, Pathfinder, Murano. Uns carros diferentes, difícil de encontrar. Mas é a mesma bobina. Me falaram também que é a mesma bobina do Sentra. Enfim. A verdade é que eu testei. Algumas não deu muito certo. Eu tô indo lá dar uma conferida agora aqui na concessionária. E aí, boa tarde. Peças. Falei no setor de peças da Nissan. Resumo da história. A peça para o 350Z custa nada menos que R$ 1.600. A do Marte, do Versa e tal, desses carros que o motor é 1.6, que é a mesma bobina, encaixa certinho. R$ 110, galera. É muito mais caro, muito mais caro. Ou seja, é só pesquisar um pouquinho que a manutenção acaba se tornando barata. Eu vim aqui no Auto Peças, carros de desmancha e tal. E eu achei aqui um Versa. E aí eu vou dar uma olhadinha, ver se eles têm para esse carro, né? O carro tá aí, vamos ver se ele tem as bobinas aí. Achei exatamente igual. Essa aqui é do Livina, né? E os caras que conheceram o canal, aí ó, não quer sair no vídeo, pô. Legal, achou uma peça. Então é isso. Finalmente, então, bobina na mão. Pessoal aqui, muito gente boa. Deram descontinho aí que conheci o canal. Então, ó. Se você quiser alguma peça, vem aí. É isso aí. Vamos lá agora para o carro montar, porque eu tô agoniado para andar com esse carro, galera. Vamos lá agora na oficina testar. Tomara que dê tudo certo. que o carro funcione perfeitamente, porque como eu falei, não é bem especificamente a mesma peça para o 350Z, mas os encaixos é tudo igual. Então, vamos torcer para que dê certo. Chegamos aqui, então. Vamos pegar a nossa bateria, né? Eita! Coisinha pesada essa bateria. Vamos deixar aqui. Bateriazinha nova para o 350Z. Tu acha bonito fazer isso com o carro dos outros? Olha o que os caras fizeram, galera. Acabaram com o meu carro. Vocês pintaram a roda, seus vagabundos. Não, pintaram a roda? Aí vocês tiraram o amarelinho bonito do carro. O mais bonito do carro vocês tiraram. É obra desse safado aqui. Então, descoloriu. Pô, galera. Os caras acabaram com o meu carro. É tão bonitinho, charmoso, velho. Sacanagem, hein? Pô! Pintaram minhas rodas. Estão tão lindas, verdes, pessoal. Ar de preto. Vocês são foda, né? Vocês são foda. Vai ter troco isso aí. Vai ter troco. Então, vamos trocar a bateria, né? Olha, eu tenho uns seis meses de graça aqui agora de serviço que vocês pintaram a minha roda. Tão bateriazinha nova para o carrinho. Tá judiado este carrinho. Ó, os caras tentaram me sacanear, mas até que eu gostei do resultado. Meu carro tinha roda preta, né? Ficou bem melhor. Não, não ficou melhor, não. A aba verdinha era bem da hora. Mas ficou legal, não ficou ruim. Ó, fizeram até um detalhezinho aqui. Tá com tempo aí, Mendes, para ficar fazendo essas coisas, né? Ó, não tem aquela piadinha de quantas pessoas precisam para trocar uma lâmpada? Aqui é a piadinha de quantas pessoas precisam para trocar uma bateria. Quatro pessoas. Senão vai conhecer ele morre, não, né? Boa! Vamos testar o carrinho agora. Isso sim que é a bateria, hein, rapaziada? Estamos instalando a bobina. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu digo que vai dar certo. Fica escondido esse negócio, hein? Ó, galera, deu certinho a bobina. Tentar mostrar para vocês ali. Essa bobina aqui. Qual que é o grande diferencial de uma bobina original para a bobina do Versa, do Marte? Que eu falei para vocês que dá certinho. Só o conector é diferente. Vocês estão vendo ali que ele é deitado. E esse aqui, por exemplo, que é o original, ele é em pézinho, assim. É a única diferença. O resto é tudo igual. Ó, ele também fez uma regulagem na vela. O que é que melhorou? Ah, vai melhorar um pouquinho aí a questão de retomada do acelerador. Ficou filé agora. Ah, vai ter que ficar, né? Então, ó, o driftzer aí já vai ficar daquele jeito. Agora que eu estou olhando o carro de perto, assim, ele ficou muito feio, mano. Está horrível esse para-choque, mano. Nossa, olha a cola aqui que eu falei para vocês que eu ia tirar. Não dei jeito, não. Eu vou ter que chamar um especialista aqui. Esse rapaz de barbuda aqui vai dar um jeito no meu carro. Eu tentei, na verdade, passar... O que eu passei? Querosene. Eu tentei passar querosene, mas não dei o jeito, galera. Isso aí deu muito trabalho para tirar. Não saía, não saía. Eu vou ficar cinco dias para tirar isso aqui. Ele tem um produtinho especial aqui. Um removedor de cola universal que eu utilizo com cola de sulfilme. É um removedor que não vai agredir a pintura. E a gente vai ter que trabalhar mesmo assim, mesmo com o removedor. Vai dar trabalho? Vai dar bastante trabalho mesmo com o removedor. Tá falando isso só para valorizar, né? Não, eu imagino que vai dar trabalho, galera. Porque isso aqui tá muito feio. E tem muito lugar. O capô, olha só o capô. Queimado do sol, né? Eita vida. Ai, que dó do meu carro. E eu não sei porquê, mas quando eu tava com as rodas verdes, parecia que o carro tava mais bonito. Agora com as rodas pretas, esse cara ficou bem feio, meu carro. Tô triste. O motor também tá horrível. Tá encardido aqui. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu tentei passar um produtinho aqui que eles falaram que não é bom. Tu vai dar um jeito nisso também, né? Vai dar. Eee, gostei. Galera, a gente tirou a barra estabilizadora aqui do carro. Que é uma barra que vem aqui, ela atravessa. Como a gente teve que fazer a manutenção na bobina. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês que a suspensão, a regulagem dela. A gente consegue regular aqui a carga pra deixar mais macio ou mais dura. Então quando a gente gira pra cá, por exemplo, eu tô deixando ela mais mole. Quando eu giro pra cá, a gente deixa ela mais dura. Isso é uma coilover que a gente ama. E a altura do carro a gente regula nessas rosquinhas aí que eu tô mostrando pra vocês. Pra deixar ele mais alto ou mais... Galera, então o Zeto tá funcionando. Tá lindo, gostoso. Tá pronto pra dar uma acelerada, sair de lado e fazer muita fumaça. Mas a lataria dele continua aquela porcaria. Então a gente precisa dar um trato, porque não dá pra andar com ele assim feio. Vai passar vergonha, né, pessoal? Tem que preservar a imagem. Tá muito feio o carro, galera. Tá horrível. Eita coisa. A gente vai dar uma agilizada na pintura, retocar esses amassados e tal, pra depois a gente vai plotar. Sugestão aí que vocês quiserem dar, qual roda que eu pinto o 350Z de Drift. Eu acho que eu vou manter uma plotagem muito parecida com a que eu tinha no carro anterior. Eu tinha pensado em alguma coisa com cinza, fosco e tal, prata. Mas vou falar pra vocês, eu acho que eu gosto daquele chamativo, daquele azul e tal. Então provavelmente o carro vai continuar bem colorido, bem diferente. Em breve vou estar postando algumas fotinhas e vou pedir a opinião de vocês. Porque eu acho que a participação de vocês é muito importante e vai ser muito legal fazer um carro colaborativo. Vamos dizer que vocês possam dar opinião e ajudar. É isso aí galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando vocês novamente pra vocês entrarem lá no Instagram da Super Drift Brasil. Não esquecerem de me marcar lá e falar pra eles me levarem lá pra Piracicaba pra gente fazer um evento top junto, beleza? Então é isso pessoal, se vocês não são inscritos no canal aí, não perde tempo, se inscreve aí pra ficar ligado em tudo que acontece. E lembrando aquele joinha bonito pra dar no vídeo aí, pra ajudar a gente, muito importante, beleza pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, sou o Bruno Bar, valeu!